Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de eletrônica digital. E vamos falar novamente de portas lógicas, estamos estudando esses dispositivos eletrônicos já há algumas aulas e hoje também será mais uma aula de exercícios. É necessário que você pratique, é necessário que você faça exercícios para que você possa aprender a respeito de portas lógicas. Se você somente ver eu fazendo, ou ver alguém fazendo, ou somente ler a respeito, você não vai aprender a respeito de portas lógicas. Então eu quero já te convidar desde o começo, nessa aula teremos alguns momentos em que você deverá dar um pause nesse vídeo, pausar esse vídeo, para fazer exercícios e na sequência terá a correção desses exercícios. São exercícios tanto teóricos quanto práticos. É importante que você tenha um bom conhecimento e essa é a nossa última aula de exercícios. Depois a gente dá sequência na matéria. Então se você não tiver um pleno entendimento do que nós vimos até agora, praticando, fazendo exercícios e acertando, e aquilo que você errar vendo a correção, se você não tiver esse pleno conhecimento, você não vai conseguir acompanhar o restante da matéria de eletrônica digital. Por isso que eu faço esse alerta logo nesse começo. E eu vou já iniciar de duas formas. Uma fazendo uma revisão das cinco portas que nós já vimos, que nós já estudamos. E também eu gostaria de corrigir aquele exercício que eu deixei para vocês fazerem para cá, em casa. Aquele exercício para validação da sua presença. Eu vou corrigir ele nesta aula, para que você não tenha nenhuma dúvida, para que você tenha total compreensão daquilo que foi solicitado. Então vamos começar colocando aqui na tela a revisão de portas lógicas. Então começamos falando da porta End. Esse é o símbolo da porta End. Ela é uma porta que pega o que eu tenho na entrada e faz a multiplicação. Então a tabela verdade fica 0 vezes 0, 0, 0 vezes 1, 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 1, 1. Essa é a porta End. Depois a segunda porta que nós vimos foi a porta Or. Na porta Or ela tem esse símbolo. E aí nós fazemos a soma das entradas. Nós fazemos A mais B. Então se eu tenho 0 e 0, eu faço 0 mais 0, 0, 0 mais 1, 1, 1 mais 0, 1 e 1 mais 1, também 1. A terceira porta foi a porta Note. A porta mais simples. Ela só tem uma entrada. Entra A, sai A barrado. Entra 0, sai 1. Entra 1, sai 0. Então nós vimos essas três portas inicialmente e depois nós fomos para a porta NAND e porta NOR. A porta NAND ela é o inverso da porta End. Então ela vai multiplicar suas entradas e depois vai barrar, vai inverter. Então eu faço 0 vezes 0, 0 inverteu, virou 1. 0 vezes 1, 0 inverteu, virou 1. 1 vezes 0, 0 inverteu, virou 1. E 1 vezes 1, 1 inverteu, virou 0. A porta NOR, ela vai seguir o mesmo conceito, só que em relação a porta OR e a porta NOT. Ela vai somar as entradas e depois ela vai barrar, depois ela vai inverter. Então eu vou fazer 0 mais 0, 0, inverteu, virou 1. 0 mais 1, 1, inverteu, virou 0. 1 mais 0, 1, inverteu, virou 0. E 1 mais 1, 1, inverteu, virou 0. Então de posse dessas cinco portas nós fizemos vários exercícios na aula passada e eu deixei um exercício para você fazer para validar sua presença. E eu vou corrigir esse exercício. Nesse exercício nós tínhamos uma tabela, eu te dava um circuito, né? Onde tinha uma porta, uma porta NAND, né? Essa porta aqui ela multiplica e depois ela inverte, né? A porta AND, é a porta que só multiplica. E a porta OR, é a porta que soma, né? E era até um exercício um pouco diferente do que nós estávamos fazendo, porque ele envolve essa entrada B, onde o valor do B, ele vai tanto para a porta de cima quanto para a porta de baixo. Então como que ficava a tabela verdade? Essa daqui é a tabela verdade desse circuito aqui, né? Então ficou assim o S. Eu só vou ter 0 quando eu tiver o A em 1, o B em 1 e o C em 0. Então dá uma conferida aí com o que você fez para me entregar, né? Dá uma conferida se você acertou. E aí nesse caso, né? Como que fica, né? Nós temos aqui a porta, então, essa porta multiplicando e invertendo. Essa porta só multiplicando e essa porta somando. Então vamos fazer um caso aqui, vamos fazer esse penúltimo caso, esse caso aqui que dá 0, né? Essa condição aqui. O A em 1, o B em 1 e o C em 0. Então 1, 1 e 0, né? 1, 1 e 0, o que eu vou ter? Esse 1 aqui, ó, ele vem para cá e vem para cá também. Ele vem tanto para cá quanto para cá. Eu já tinha comentado isso na hora que eu, no finalzinho da aula passada. Então essa porta ela vai fazer o quê? O 1 que veio direto, né? Uma vez 1, 1 inverteu, né? Porque ela tem a bolinha aqui. Inverteu, eu já estou indicando até com a própria barra que eu coloquei aqui dentro. Uma vez 1, 1, inverteu, virou 0. Então eu tenho 0 aqui. Aqui esse 0 vem direto, né? Uma vez 0, 0. Aqui não inverte porque não tem bolinha. Então aqui vai ser 0. E 0 mais 0 dá 0. Essa aqui também não inverte porque ela não tem a bolinha, tá? Então dá 0, né? Essa situação aqui dá 0. Vou fazer esse 1, 1, 1. Vamos ver quanto que dá esse 1, 1, 1. Então se aqui for 1, né? Aí aqui eu já vou ter 1 também, né? 1, uma vez 1 vai dar 1. Então aqui vai deixar de ser 0 para ser 1. Então 0 mais 1 vai dar 1. A partir de cima manteve, né? Porque 1 e 1, uma vez 1, 1 inverteu, virou 0. Então 0 mais 1 vai ser 1. Por isso que a saída aqui ficou igual a 1, certo? E a expressão lógica? Deixa eu fazer a expressão lógica aqui. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter o A. Vai estar entrando o A aqui, né? Direto. Esse B, ele vai entrar tanto aqui, quanto aqui, ó. Essa é a grande sacada do exercício. O B entra em duas portas, né? Porque ele está ligado em duas portas. E aí eu vou fazer o quê? A vezes B, né? Eu vou ter aqui o A vezes o B e depois inverter. Então aqui vai ser A. Entre o A e o B aqui, eu vou ter uma multiplicação. E vou ter uma inversão. E aqui embaixo eu vou ter o quê? Um B vezes C. Olha só o B aparecendo duas vezes. Por quê? Porque ele vai para dois lugares, né? B vezes C. E aí o que eu vou ter na saída? Eu vou ter o que eu tenho aqui em cima com o que eu tenho aqui embaixo. E entre eles eu vou fazer uma soma. Então perceba que a partir de agora, você tem que, na hora de levantar a tabela, a expressão lógica, você tem que fazer passo a passo. Então vai ficar o quê? A vezes o B barrado, né? Esse B barrado, os dois barrados, mais o B vezes o C. B vezes o C. Essa era a expressão lógica da questão que eu tinha deixado. Deixa eu só oficializar ela aqui, ó. Tá aqui, então, bonitinho, digitado para você na tela, ó. A vezes B barrado, mais B vezes C. Mas essa era a questão 1. Tem a questão 2 também. E na questão 2, era para nós levantarmos o circuito, né? A parte prática, a interligação dos CIs, né? Então você, o circuito era o mesmo, né? E nós tínhamos que interligar, fazer a ligação entre os CIs. Então a gente analisa aqui, olha. Eu tenho aqui uma porta, uma porta NAND, né? É o 7400. Então eu vou colocar aqui o 7400. Tem aqui uma porta END, que é o 7408. Então eu vou desenhar aqui o 7408. E eu tenho aqui o 7432, né? A porta OR, 7432. Vou colocar os barramentos, beleza? Estão aqui os barramentos. E vou fazer agora a ligação entre eles, né? Eles e o VCC e o GND. Então eu vou fazer a alimentação. Então tá aqui, vou ligar o VCC no positivo. Tá aqui todo mundo ligado no positivo. E agora eu vou ligar o negativo, né? O 7 eu vou ligar no negativo. Isso é necessário pra todos os CIs, né? Ligar o VCC e o GND. Ou seja, eu tenho que aplicar 5 volts nesse componente pra ele funcionar. Então aqui, olha, nós temos o A. O A tá entrando na porta NAND, né? Então eu venho aqui no 7400 e represento aqui o A entrando, certo? O B também está entrando aqui, ó. Tá entrando também na mesma porta que o A entrou. Então, tranquilamente, eu venho aqui e coloco o meu B. Tá aqui o B. Representei o meu B. Essa saída aqui, né? Então eu fiz isso, né? Fiz essa parte aqui. Fiz essa parte aqui. Agora eu vou fazer essa saída da NAND pra OR. Então eu vou pegar aqui a NAND, ó. Essa saída da NAND pra OR. Que eu vou interligar, então, aqui o pino 3, né? E vou levar ele lá na porta OR. Então eu vou descer aqui, ó. Vou vir aqui mais por baixo. Vou pular aqui. Continuo vindo. Pulo aqui, né? E vou ligar lá numa porta... Vou usar a primeira porta aqui. Então eu fiz essa ligação. Agora eu vou fazer o quê? O que faltou, né? Então, assim, se você se organizar na hora de fazer o exercício, você não erra. Então eu sei que eu tenho o mesmo B que foi pro A, ele também vai pra porta END, ó. Ó, ele vindo pra cá. Mas eu não vou vir aqui e representar aqui e puxar um outro B, né? Eu não vou pegar aqui nessa porta END e chamar esse cara de B. Porque eu já tenho um B. Então eu vou buscar nele, ó. Se eu tenho o B aqui, ó. Eu vou buscar nele a informação que eu vou mandar aqui pra essa porta, ó. Tá aí, ó. Aí o B entrando na porta END junto com quem, ó? Junto com o C, ó. O C também tá entrando nessa porta. E aí o C, sim, que vai nascer aqui, ó. Aqui vai nascer o C. E aí eu preciso fazer o quê? Essa ligação aqui, ó. Essa ligação da porta END pra porta OR. Então eu vou ligar aqui esse pino 3 no pino 1. Que é o pino também que tá recebendo o sinal lá do 7400, né? Que é esse pino aqui. Então, recebeu informação. Então eu vou pegar ele, essa saída, e vou ligar ela aqui, ó. Beleza, feito. Agora faltou o quê? A saída, né? Eu tenho aqui essa saída. Essa saída eu vou ligá-la aqui nesse resistor. Vou ligar aqui nesse resistor. E aí do resistor eu vou ligar, o do LED eu vou ligar no terra. Tá aí, ó. Alimentado. Então, pessoal, não é difícil. Você precisa já, como técnico, ir criando um conceito pra você analisar, né? Por etapas, analisar calmamente aí como que você tem os circuitos. Então, tá aí. Essa foi a questão que eu tinha deixado pra você fazer, né? Espero que você tenha feito. Espero que você tenha acertado. Se você não acertou, verifique o seu erro pra você acertar nas próximas questões. E eu queria aproveitar e deixar pra vocês alguns exercícios, né? Que exercícios são esses? São novos exercícios. Esses exercícios nós não fizemos ainda. Você vai copiar esses exercícios, né? Aqui da tela. Copiando esses exercícios, vocês vão levantar a tabela verdade e a expressão lógica, né? Feito isso, levantado a tabela verdade e a expressão lógica, você vai dar uma pausa nesse vídeo, fazer esses exercícios. É como eu falei, não adianta só eu fazer. Vocês têm que fazer também. E durante o vídeo, tá? Não somente os exercícios que eu deixo pra casa, pra validação da presença. Porque é você fazendo esses exercícios que você vai aprender. Acertando, errando, tendo dúvida, é que você vai conseguir aprender. Então, desses quatro exercícios, você vai levantar a tabela verdade e a expressão lógica. Faz, dá uma pausa no seu vídeo. Copia, dá uma pausa, faz. E aí, eu volto na sequência com a resposta. Muito bem, estou de volta pra correção dos exercícios. Então, nós tínhamos lá na letra A, esse circuito, onde eu tenho uma porta NAND e aqui uma porta OR. A porta NAND, ela multiplica e inverte e essa porta OR, ela soma. Então, o que nós teríamos aqui? Essa seria a tabela verdade do resultado. Então, o resultado seria 0 somente quando o A for 1, o B for 1 e o C for 0. Somente nessa situação é que eu teria 0. Vamos testar ela, vou fazer lá A em 1, B em 1, C em 0. Então, aqui 1, 1 e 0. Uma vez 1, 1, inverteu, 0. O 0 veio direto. 0 mais 0, 0. Legal, então, realmente dá 0. Vou fazer essa outra, a última, 1, 1, 1, onde aqui é 1. Então, esse 1 vem direto. 0 mais 1 é igual a 1. Por isso que aqui a saída é igual a 1. Então, beleza, certinho também. Expressão lógica, né? Entrou A, entrou B, aqui na porta NAND. A porta NAND, ela vai fazer o quê? Ela vai multiplicar as duas entradas e depois inverter. Mas isso está entrando aqui na porta OR. Juntamente com quem? Com o C. O C sozinho? Sim, não barrou, não fez nada. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o que está aqui em cima. A mais B, A vezes B barrado, né? A, além de B, né? A vezes B barrado. E vai somar com o C. Vai somar com o C. Vai inverter? Não, porque não tem bolinha. Se eu tivesse uma bolinha aqui, eu colocaria uma barra em cima de todo mundo. Então, está aí como fica A vezes B barrado mais C. Essa era a letra A. Letra B, né? Eu tinha uma porta NAND, né? Multiplica e inverte com a porta AND, que multiplica. Então, a tabela verdade ficaria assim, ó. Alguns zeros e uns aí mesclados. 0, 1, 0, 1, 0, 1 e 0, 0. Então, vamos fazer aqui uma situação. Então, ficaria aqui a nossa saída. Vamos fazer a primeira e a segunda. Tudo 0, 0, 0, 0. Então, A em 0. B em 0. C em 0. 0 vezes 0, 0. Inverteu, virou 1. Esse 0 vem direto. 1 vezes 0, 0. Então, a primeira situação realmente dá 0. E a segunda? 0, 0, 1. Então, 0, 0. Aqui eu vou ter o 1. Então, aqui vai estar entrando o 1. Aí, tudo bem, né? 0 vezes 0, 0. Inverteu, virou 1. 1 veio direto. 1 vezes 1, 1. Então, realmente, eu vou ter 1 aqui na saída. Então, por isso que aqui ficou com 1. Aí, você vai conferir o restante. Vamos ver a expressão lógica. Expressão lógica entrou A. Então, eu vou ter aqui A. Aqui eu vou ter o B. Entre eles, eu vou ter uma multiplicação e uma inversão. A vezes B barrado. É o que eu tenho aqui na parte de cima. Na parte de baixo, eu tenho o C. Então, ele vai fazer o quê? Vai pegar o que está em cima, que é o A vezes B barrado, né? A nem de B. A vezes B barrado. E vai fazer o quê? Vai multiplicar quem? O C. Só multiplica? Só multiplica porque não tem bolinha. Vai multiplicar com o C. E acabou. É só isso. Então, oficialmente, S igual a A vezes B barrado, vezes C. Essa seria a letra B. Corrigindo a letra C, onde eu tenho uma porta OR e uma porta NOR. Aqui soma e inverte. Então, aqui essa porta vai somar. Essa vai somar e inverter. Então, a tabela verdade vai ficar dessa forma. Eu só vou ter 1 quando eu tiver tudo 0. Então, só no 0, 0, 0 é que eu vou ter 1. Vamos fazer esse caso aqui. Então, 0, 0 e 0. Eu vou ter 0 mais 0, 0. Esse 0 vem direto. 0 mais 0, 0. Inverteu, virou 1. Beleza. Isso mesmo. Então, a saída vai ficar em 1 quando tudo for 0. E no 0, 0, 1? Vamos fazer essa situação aqui. 0, 0, 1. No 0, 0, 1. Então, eu vou trocar aqui de 0. Eu vou passar para 1. Então, aqui de 0 eu vou passar para 1. Vamos ver o que vai dar aqui na saída. 0 mais 0, 0. Beleza. 1 vai direto. 0 mais 1 é igual a 1. Só que aí ela vai inverter e vai virar 0. Então, 0 mais 1 é 1. Inverteu, virou 0. Então, ficou, né? Você vai conferir essa tabela, verificar se todos os itens ficaram desse jeito. Vamos verificar também a expressão lógica, né? Na expressão lógica nós vamos ter o quê? Vai entrar aqui o A. Então, vai ficar A mais B. A mais B. Porque ele vai somar o A com o B. E aí eu vou entrar com o C aqui. Ele vai pegar o que está aqui em cima, que é o A mais B. Pegou lá A mais B, é o que está aí em cima. E vai somar e inverter com quem? Vai somar e inverter com o C. E aí ele vai barrar todo mundo. Não tem jeito. Barrou todo mundo. Se você pensou em colocar um parênteses entre esse A mais B, tudo bem. Fica certo. Mas você não precisa se preocupar por enquanto. Então, está aí a expressão lógica oficial. Então, S igual a A mais B mais C com uma barra sobre todos eles. E a letra D. Eu tenho aqui o A. Eu tenho uma porta NOT. Então, eu tenho aqui uma porta NAND. Ela multiplica e inverte. E aqui uma porta OR que soma. Então, o que nós vamos ter aqui? Fazendo a tabela verdade, eu chego nessa tabela verdade aqui. Eu só vou ter zero quando A for zero, B for um e C for zero. Só nessa situação aqui. Então, confira aí com o que você fez. Ver se está tudo certinho. E vamos testar essa daqui, 0, 1, 0. Colocando aqui, 0, 1 e 0. Esse 0 inverteu, virou 1. Esse 1 vem direto. Uma vez 1 dá 1, inverteu, virou 0. Esse 0 vem direto também. 0 mais 0 igual a 0. Então, beleza. Realmente saiu 0 aqui. Deixa eu fazer essa daqui, essa quarta, 0, 1, 1. 0, 1, 1. 0, 1. Vou trocar aqui, então, para 1. Então, vai entrar 1 por esse lado aqui. Então, 0 inverteu, virou 1. 1 veio direto. Uma vez 1, 1 inverteu, virou 0. Beleza. Esse 1 vem direto. 0 mais 1. Opa! Esse vai ser igual a 1. Então, ficou aí assim a nossa saída. Verifica os outros itens. Eu estou fazendo dois por tabela, até para não ficar muito chato, para não ficar muito extenso. Mas já dá para você ter uma ideia de como é feito. Vamos levantar a expressão lógica. Na expressão lógica, aqui entrou o A, aqui vai virar A barrado. Aqui está entrando o B. E ele vai pegar o que tem em cima, que é o A barrado. O que tem embaixo, que é o B. E vai fazer o que entre eles? Vai multiplicar e inverter. Então, eu tenho o A barrado, vezes, vai multiplicar, o B, multiplicou e inverteu. Está aqui na entrada dessa porta-or. Junto com quem? Junto com o C. Ele vai pegar o que está em cima, o que está embaixo e vai fazer o que? A soma. Então, vai ficar A barrado, vezes, o B, mais, e barrado, por causa dessa barra aqui. Estou copiando do jeito que está aqui. Mais o C. E o C é normal, porque ele não tem barra, porque ele não teve porta-anote aqui. Então, está aqui o resultado oficial. A barrado, A barrado, vezes, B barrado, mais C. Então, essa é a tabela verdade e a expressão lógica da letra D. E praticando mais um pouquinho, de acordo com o anexo que foi enviado nas aulas anteriores, nós vamos determinar agora o esquema de ligação para esse circuito. São os mesmos circuitos que nós acabamos de levantar a tabela verdade e a expressão lógica. Agora, você vai fazer o esquema de ligação deles. Dá um pause no seu vídeo. Faça essa atividade. E depois, você vai ver na sequência a resposta para essa questão. Então, pausa aí. Faz essa questão rapidinho. E aí, você continua na sequência onde eu vou estar trazendo a resposta para essa questão. Legal, então. Chegando para resolver os exercícios. Na letra A, nós tínhamos esse circuito. E você deveria fazer o esquema de ligações na prática. Então, aqui a gente tem uma porta NAND. Se você olhar na sua tabela, a porta NAND é o 7400. Então, vamos colocar aqui o 7400. E aqui, uma porta OR, 7432. Vou colocar os barramentos e vou fazer a alimentação. Então, está aqui o VCC no positivo, que é o VCC alimentação positiva. GND, que quer dizer ground, que quer dizer terra, no negativo. Está aí. Alimentei o CI. Agora, eu vou fazer o quê? O A e o B entrando na porta NAND. Vou pegar aqui o A. Aqui o A. E o B entrando numa porta NAND, no 7400. Está aqui o A e o B. A saída dela, então, fiz aqui o A. Fiz aqui o B. Assim, marcar, às vezes, ajuda. E aqui, a saída da NAND na entrada da porta OR. Então, essa ligação aqui, eu vou fazer aqui. Aqui, a saída da NAND na entrada da porta OR. Muito bem. E a entrada C, ela começa onde? Ela vai começar aqui, na porta OR. Então, eu vou vir aqui com o C na porta OR. E a saída da porta OR? Aí, eu vou ligar, que é essa saída aqui, né? Eu vou ligar no resistor e no LED. Então, eu vou colocar aqui o resistor e o LED. Vou vir aqui. E vou ligar no resistor. E aí, o LED, eu ligo no negativo. Está aqui, no negativo. Está aí a letra A. Vamos fazer a letra B. Letra B, circuito B, porta NAND. E porta NAND. Então, é um 7400 e um 7408. Vou fazer os barramentos. Vou fazer a alimentação. Alimentei aqui o VCC. Alimentei o GND, no negativo. Para alimentar o CI com 5 volts. Tem o quê? O A e o B, começando no 7400. Então, eu tenho aqui o A e o B, começando no 7400. Está aqui o B. E a saída dele, fiz aqui o A, então. O B, a saída na porta AND. Foi trocado só uma OR por uma AND. Foi trocado um 32 por um 08. Em relação à letra A. Então, chegando aqui. Vou pegar, então, esse pino 3 e vou ligar na entrada 1, né? Do 7408. E a outra entrada? A outra entrada está vindo do C. Então, eu venho aqui no pino 2 e ligo o C. E a saída? A saída vai para onde? Vai para um resistor e para um LED. Então, eu vou colocar aqui no resistor e no LED. Então, ficou assim o nosso circuito B, né? Nossa letra B, onde eu tenho uma porta NAND e uma porta AND. Fazendo a letra C. Circuito da letra C com uma porta OR, né? A porta que soma e uma porta NOR. Essa é a que soma e inverte. Então, esse aqui é o 7432, a porta OR. E a porta NOR é o 02, que é aquele que é de baixo para cima. Então, vamos fazer os barramentos, né? Coloquei o CIS, fiz os barramentos. E agora, eu vou fazer a ligação de alimentação. Então, o VCC, alimentei aqui. Esse VCC também aqui. Vou ligar os GNDs. Ligando os GNDs. Beleza. Liguei os GNDs. Agora, eu vou fazer a ligação das entradas. Então, o A e o B, eles estão começando numa porta OR, no 7432. Então, perceba, né? Quando você coloca na frente, aquilo que começa primeiro, fica mais fácil. Por isso que a gente coloca ele primeiro. Então, vou colocar aqui, ó. O A. Aqui, o B, né? Entrei com A e B. Está aqui na porta OR. A saída, a saída vai para uma porta NOR. Então, aqui a saída da porta NOR, o 3. Eu vou ligar na porta NOR. Vou colocar aqui, ó. Vou ligar aqui no 2. Liguei aqui na porta NOR. E aí, o C, né? Entrada C, ela vai direto na porta NOR. Então, o C começa direto na porta NOR. Aqui eu tenho o pino 1. Então, como é a entrada, eu tenho que colocar aqui no 3. Então, eu vou colocar aqui o C. Eu já até mudei esse para cá para ficar mais fácil. E aí, eu vou colocar um LED e um resistor, né? Vou vir aqui com essa saída. Eu vou passá-la aqui por baixo, que fica mais fácil. Vou vir por aqui. Vou ligar no resistor. E a saída do LED... A saída do LED, não, né? O negativo do LED, eu ligo no barramento de negativo. Então, ficaria assim a ligação. Agora, se você trocou, né? Se você colocou o C no 2 e a saída da OR no 3, isso não tem problema. Tanto faz se você está usando o 1 ou 2, ou 2 ou 3, ou 3 ou 2. Essa, então, é a letra C. Vamos para a letra D. Na letra D, eu vou precisar de três portas. Uma NOT, uma NAND e uma OR. Então, eu vou colocar aqui a NOT, a NAND e a OR. Vou fazer os barramentos. Vou fazer, então, a alimentação dele. Então, positivo. Vou ligar no positivo, né? VCC, pino 14 no positivo. GND, pino 7 no negativo. Então, está aqui ligando o pino 7. E agora, eu vou fazer o quê? Vou pegar a entrada A, né? Vou ligar ela na entrada da NOT. Então, vou pinhar aqui com A e vou ligar ele na entrada da NOT. A saída da NOT vai para a porta NAND. Então, eu vou fazer a saída da NOT na entrada da porta NAND. Peguei aqui a porta NAND. Fiz essa ligação aqui. Essa ligação. Fiz ela aqui. Depois, o B, a entrada B, eu vou fazer o quê? Ela vai começar na porta NAND. Então, a B começa na NAND junto com a que recebeu o A barrado. Então, aqui eu vou ter o meu B. Nesse ponto aqui, eu vou ter a minha entrada B. A saída, essa saída aqui da porta NAND vai para a porta OR. Essa saída vai para a porta OR. E a entrada C vai direto para a porta OR. Então, a entrada C vai direto para a porta OR. Ela já começa na porta OR. E essa saída, ela vai aqui para um resistor e para um LED. Deixa eu desenhar o resistor e o LED aqui. Está aqui. Vou ligar, então, o 3 no resistor. E a saída do, a saída não, o negativo do LED no negativo. Então, está aí. A gente reproduziu esse mesmo circuito, só que ele, como ele ficaria na prática. Esse A, B e C. Quem quer esse A, B e C? Poderiam ser entradas vindas de sensores e tudo mais. Mas, a gente tem aí essa representação como entrada. Simplesmente, a entrada você pode conectar depois, dependendo do circuito, onde você quiser. Legal, pessoal. Essa foi a nossa aula. E eu gostaria de te convidar agora a fazer mais dois exercícios. Esses para a validação da sua presença. Da lista enviada no grupo de WhatsApp e postado também no Google Classroom. São esses dois exercícios. São dois circuitos, letra A e letra B. Onde você vai levantar a tabela verdade e a expressão lógica. Você vai fazer, tirar foto, mandar para o meu e-mail para validar a sua presença. Eu repito mais uma vez a importância de você fazer todos os exercícios. Os exercícios que estão no meio do vídeo. Também os exercícios para a validação da sua presença. Porque você só vai aprender portas lógicas se você fizer, se você praticar. Se tiver alguma dúvida, volte o vídeo. Não deixe de ver também os vídeos anteriores e estudar em uma sequência. Tudo depende. A eletrônica digital depende muito dessa sequência. Se você tiver dúvidas também, estarei no grupo de WhatsApp para tirar as suas dúvidas. Ok? Um grande abraço a todos e bons estudos. Um grande abraço a todos e bons estudos. E aí